E o Ver Mais veio conferir a entrega do Cenário 1-2, esse prédio maravilhoso. Eu vou conversar com o José Armando. Bom, parabéns, entregaram rigorosamente no prazo prometido. É um sonho o Cenário 2. Obrigado, Rosice. Pra nós, compromisso é uma coisa muito séria. A gente poder entregar nossos empreendimentos na data é importantíssimo. Nós não entregamos nem antes, nem depois. Nós entregamos no dia, a fim de que as pessoas possam se programar, sabe, para vir morar num empreendimento catamarã. Eu acho que uma das coisas mais legais também aqui é que eles trabalham em família. O Rodrigo Quirino é o diretor técnico, também é filho. O seu pai está muito orgulhoso não só da entrega do prazo, mas de vocês que estão trabalhando junto. E você que supervisionou toda a obra, toda a entrega, que acompanhou tudo. Isso, nossa empresa, a gente fica muito satisfeito com mais um empreendimento sendo entregue. E pra gente é uma satisfação poder trabalhar em família de uma maneira profissionalizada. Cada um tem seu papel dentro da empresa e as coisas fluem naturalmente. E agora eu vou conversar com o Marcelo, também é da família, por isso que o pai tem um orgulho tão grande. Ele que é o engenheiro responsável, acompanhou toda a obra. O engenheiro responsável tem que ficar ali em cima, cobrando tudo, não é isso? Isso, desde o começo a gente vai cuidando da qualidade, nos menores detalhes ali, pra conseguir garantir a maior qualidade possível pro cliente, né? Por isso que, assim, a maior preocupação hoje é o cliente, porque a gente passa, hoje as pessoas passam a maior parte do tempo nas suas casas. E hoje, mesmo sendo um prédio, com uma área de lazer dessa maravilhosa, você não precisa nem sair de casa, né? É justamente o que a gente busca é isso, né? Cada vez o trânsito é maior, cada vez você vai ter mais pessoas num clube, vai estar, às vezes, muita gente utilizando e aqui não, você já vai ter um clube dentro de casa, né? Então, essa exclusividade, esse conforto todo que a gente tenta trazer pros clientes. E acho que, praticamente, também o seu setor, que é um dos principais pontos que vocês ganharam nos últimos três anos, né? O primeiro lugar do Prêmio Sim do School. Isso. Na verdade, nos últimos cinco anos, nós somos a única consultora que esteve na categoria incorporação entre as duas melhores. Ficamos três vezes em primeiro lugar e duas vezes em segundo lugar.